É o HC Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Feito, costa, apaixonando seu coração A qualidade dos seus paredões Olha eu de novo com a morena É desse jeito que nós dois combina Eu gosto de beber, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina É, é desse jeito que a gente combina Gosto de cama 1, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Tá batendo o paredão Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupa decotada Mal intencionada As vinte e duas Ela sai de casa As vinte e três Ela já tá na balada Às zero hora Elas a zero duas garras Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa No seu azar Vontade é muita Coragem é boca Quatro da manhã Cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Saiu pra arrasar Saiu pra arrasar Quatro da manhã Me botou arrasar Tá ouvido? E para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo e não te assumir? As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não vivem para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Avessas nos pés e os pés no chão Quando te vejo eu sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Tantas confirmações tivemos esses meses Minha planta vira o sabelar no rastro e conta pago Conta as histórias no carro, nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Pra tomar cachaça Puxa, 10! A qualidade dos seus paredões É o HC E pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em tramas ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração É o HC Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Você não combina com essa galera Tô Coqueado, mas não me supera O incompreensível até chamei de drama Os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonha que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te brisei com meu ego O que doeu e você pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro Me sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão Com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando E recebi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Dependesse de mim, tava perdoado Se que é foda Carrega todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo Com a pena eu não sei quem você ama Virei dono desse chip Essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão Com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando E escrevi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim, tava perdoado Se que é foda Carrega todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo Com a pena eu não sei quem você ama Joga baixinho até isso Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim, tava perdoado Se que é foda Carrega todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo Com a pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo Essa semana Eu só te trocaria se fosse por você mesma Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas dez Tô escondendo o que, tá louca Eu não preciso disso, que conversa é essa Pega aí meu celular, senha 1508 O dia que eu te perdi em namoro Pode procurar de caba-rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Estoura! Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não enviou Duas dessas Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas dez Tô escondendo o que, tá louca Eu não preciso disso, que conversa é essa Pega aí meu celular, senha 1508 O dia que eu te perdi em namoro Pode procurar de caba-rabo que não vai achar E aí, vida, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não enviou Duas dessas Sua maluca Tô pegando ninguém não, mulher Tá doida Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas dez Tô escondendo o que, tá louca Eu não preciso disso, que conversa é essa Pega aí meu celular, a senha 1508 O dia em que eu te perdi em namoro Pode procurar de caba-rabo que não vai achar E aí, vida, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não inventou Sua maluca Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas dez Tô escondendo o que, tá louca Eu não preciso disso, que conversa é essa Pega aí meu celular, a senha 1508 O dia em que eu te perdi em namoro Pode procurar de caba-rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não inventou Duas dessas O que ninguém sabe Ninguém estraga Zé Tom Costa apaixonando seu coração Foge comigo Roubou meu olhar Minha atenção Depois de um esbarrão Mas desculpa, foi nada não Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma foda disso Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa E namorar sem roupa